Fala galera do canal Soapai, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ó, estamos aqui ó, minha mãe, minha tia, ó, nós vamos fazer um passeio Estamos aqui na praia do Bunga, ó, vamos fazer um passeio de bug aqui Dá um salve pra todo mundo da praia do Bunga aí, quem mora em Maceió, em Alagoas aí Salve aí pra todo mundo do Brasil, até o câmera vir Valeu, valeu Vamos lá pessoal Isso é louco, o Bunga Isso é louco, que massa véi É nódo, galeguinha, ó, se liga no link que vídeo aí, até o final, aí ó Quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí Deixa seu like, pessoal Olha que negócio é muito doido Meu celular caiu A gente teve que parar o buggy e buscar Meu, que transtorno Aí, tamo aqui de novo Agora tamo em velocidade mais alta 350 por hora Olha que lugar é esse, meu Deus do céu A gente vai entrar aqui A entrada da praia aqui agora Ó, se liga nessa entrada, véi Ó, top Partiu Nossa senhora Melhor que a entrada de praia impossível Olha as lojinhas Um restaurante top Ó, bem-vindos Caminho da Barra, praia de Barra Grande Galerinha, ó Ó, música ao vivo Mano, aqui é top, né, mãe Ó Caminho de Moisés Pé na areia Pé na areia A Caipirinha A Caipirinha Paz e bem Caribe Brasileira Barra Grande Olha essa praia, galerinha Olha isso, véi Ó, se liga Se liga, galerinha Ó, a praia do Burgalhau, véi Mano, que da hora Você é louco Aí Olha isso, véi Eu tanto andei E a água tá na minha cintura, galerinha Olha isso Mano, que top Ó, pessoal Tamo aqui fazendo mais um passeio de bug Aqui na Praia do De São Miguel dos Milagres No estado de Alagoas Maceió Ó Tamo aqui, ó Sério, aqui, Letícia, Janaína Vai Corinto Vai Corinto, não Ó, nunca vai se vai Corinto, não Vai Corinto Tamo aqui com o motorista nosso aqui, ó Parceiro, gente boa É nóis, tamo junto Fala, galerinha, ó Tamo aqui, ó Mudei de bug, mudei de bug Vem aqui, ó Meu pai e minha mãe aqui, ó Minha tiga e dessa também, ó Olha lá Olha aí, ó Olha aí, ó É nóis Bora lá Bora pra esse parceiro louco aí Vambora Chegando Aqui, ó Só entra Só entra bug Tamo parando aqui Vamos desembarcar do bug aqui E Ir na nossa primeira praia ali, ó Aí, galerinha Chegamos aqui, ó Praia do Marceneiro Olha que da hora Olha que da hora Que top, velho Mano, olha a cor dessa água, velho Isso é louco Da hora demais Galerinha Tamo entrando aqui na Uh Na praia aqui de Na praia do Marceneiro Nossa, meu Nossa, meu Que top aqui, velho Olha Olha a cor dessa água, velho Nossa, só Tá o pessoal Tá o pessoal Todo na frente ali, ó Meu pai Minha irmã Minha mãe Minha prima Minha tia Família aí toda reunida Chegando ali Tá rogando, galerinha Top demais Isso é louco Dá um salve ali É Aí, família Dá um salve aí Dá um salve aí, pai Dá um salve aí, ó Aí, ó Vamos, galerinha Ó o outro na frente ali, ó Nossa, ó Tem uma pessoa de pé ali, galerinha, ó É, ali que a gente vai A água já tá A maré tá subindo um pouquinho Meu, olha a cor dessa água, velho A maré tá subindo um pouquinho E... Daqui a pouco não vai tá tão bom Pra ficar ali mais Vai ser uma parada rápida aqui Olha isso aí, galerinha Ó, chegando aqui Descer aqui, nossa A água é meio gelada aqui, galerinha Opa A mão na câmera Todo mundo saindo ainda, ó Primeiro que eu sei que eu tô na frente, né Tô na frente gravando Mas, galerinha, olha isso Ó Tão vendo isso aqui? Ó Viu, que da hora Galerinha, ó A gente vai descer aqui Esperar um pouquinho aqui Nesse banco de areia Porque, ó A gente vai lá onde tá Aqueles barcos Lá na frente, lá que É onde É as piscinas naturais, né Que eles chamam Aí a gente tá esperando O cara da fiscalização aqui, ó Liberar a gente Pra gente ir Aí por enquanto A gente vai ficar um pouquinho Por aqui mesmo, ó Entrar na água Um pouquinho aqui mesmo Que a água aqui bate na cintura, galerinha Olha aqui Ó Olha ali Bate na cintura, velho Muito top Galerinha, ó Tamo aqui, ó Olha isso Viu, muito top Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês Aqui embaixo da água, hein, pessoal Ó Se ligou, hein, galerinha Top demais Você tá louco Galerinha Ó aqui, ó Ó como é que eu tô aqui Eu vou usar esse bagulho aqui, ó Pra gravar um vídeo melhor pra vocês, hein Fazer a gravação aqui Meu Esse negócio é ruim e ruim de usar, velho Você é louco Mas se liga no vídeo, hein Ó Hoje estamos aqui na praia de São Miguel dos Milagres Estamos aqui, ó Vamos fazer um passeio de jangada Muito top Nas piscinas naturais Mas é isso aí, pessoal Acompanhe esse vídeo aí Se inscreve no canal aí Quem não é inscrito Deixa o seu like Compartilha pra ver legal, pessoal É nóis, tamo junto Fala, galerinha Já embarcamos aqui Colocar o colete aqui agora Olha só a ver atrás aí, ó Olha só a ver Faz a ver, galera Vamos pra cima, tudo bem Vai, Coríntia Vai, Coríntia, nada Que vai, Coríntia Que vai, Coríntia Que vai, Coríntia Eu falei, vai, Coríntia, nada Não, não Não, não Eu falei, vai Eu ouvi Vai, Coríntia, nada Ah, é o primeiro Coríntia, rapaz Não, não Não é Coríntia, não É assim Vai, vai Londrina Vai Londrina Vai Londrina Vai Londrina e vai São Paulo Pronto Já era Galerinha, chegamos aqui, ó As piscinas naturais Olha aqui, galerinha Que água é essa, mano? Mano, que top, velho Tem muito coral aqui, velho Olha que da hora Vai, Coríntia Ali da hora Top Que top Cê é louco, velho Olha meu pé lá no fundo, mano Cê é louco Galerinha, que da hora Que massa, galerinha Vai deixando seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Quem não é inscrito E compartilha esse vídeo aí, pessoal Compartilha pra geral Que isso aqui é o É o paraíso, velho Isso aqui é o paraíso É o paraíso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL